Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais uma épica batalha jurássica aqui no Jurassic World Evolution e dessa vez nós temos Anquilosauro vs Indominus Rex vamos fazer uma épica batalha clássica aí pra homenagear o Jurassic World 1 que tivemos aí a batalha entre o Anki e a Indominus vamos tentar representar aqui ou tentar apresentar aqui uma batalha similar mais ou menos a essa que aconteceu no filme então vou liberar aqui o Indominus, já criei dois, mas eu vou deixar esse aqui pra segunda batalha porque eu acho que o Indominus vai vencer essa, a gente pode ver aqui ó o Indominus tem 116 de ataque e 34 de defesa enquanto o nosso Anquilosauro aqui tem 34 de ataque e 50 de defesa mas a gente sabe aí que o Ceratossauro acabou dando um super problema pro Anki então imaginem a Indominus né enfim, pra segunda batalha eu já meio que teorizei aqui o que eu posso fazer eu acabei criando aqui então um Anquilosauro mutante, um híbrido Anquilosauro modifiquei ele, agora ele tem 100 de ataque e 92 de defesa, talvez ele dê conta da Indominus então a segunda batalha aí nós vamos fazer com o Anquilosauro né modificado versus a Indominus não modificada, vai ser essa aqui ó vamos liberar então aqui a Indominus já diretamente saindo aqui a nossa Indominus essa aqui ela tá modificada só com tono de pele, só pra vocês saberem, beleza? e aqui do outro lado eu já vou liberar então o nosso Anquilosauro saindo aqui bonitinho do mato pra tentar lutar aí contra a Indominus que está do outro lado lá beleza, ela já tá saindo aqui o Anki ainda não viu ela, provavelmente o Anki vai dar aquelas corridinhas dele pra aquecer né e depois a Indominus já vai pra cima dele tá saindo aqui só esperar agora esses titãs aí duelarem temos um tanque de guerra muito forte que é o Anquilosauro embora ele não tenha muito ataque, ele tem bastante defesa isso aí é uma coisa considerável de se levar porque assim diminui a chance do Indominus ou no caso do adversário dele dá mais dano né embora o adversário dele tenha, sei lá, vamos chutar aí 100 de ataque com a defesa aqui, reduz um pouquinho os danos que esse dinossauro pode levar beleza a Indominus já tá vindo correndo na direção dele já tá encarando ali você é corajoso, ele quer batalhar logo vem pra cima aí ó rabo prontificado mordida 45 beleza rabada na cara rabada na cara ficou com 78 e 45 será que vai tomar outra rabada na cara? será? vamos olhar aqui mais de perto eles estão fazendo aquela encaradinha básica tomou mordida ficou com 1 de vida e agora vai rolar a finalização vamos ver nossa 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 comeu direto na cabeça e eliminou e já deu caraca foi brutal foi brutal isso aqui eliminou o nosso anquilosauro o Indominus ficou de boa aqui vamos retirar então o Indominus aqui da batalha vamos então agora pra segunda batalha vamos liberar o nosso anquilosauro aqui modificado geneticamente liberado beleza e agora do outro lado a gente libera a Indominus que já está pronta também vai estar saindo aqui a nossa Indominus muito linda brancona caraca é a clássica já agora sim a gente vai ter meio uma batalha clássica porque o nosso anquilosauro já está forte também já vou colocar outro aqui pra ficar pronto deixar ele prontinho aí beleza vamos ver quem é que vai vencer essa última aí lembrando que a última batalha vai ser o Indominus versus dois anquilosauros ela está indo agora pra cima do anquilosauro o anquilosauro está se aproximando também já viu ela vamos ver aqui deixa eu ver cara ela dá muita estrela agora que eu estava vendo 273 muito o dano aqui da nossa Indominus é 116 e 34 de defesa por isso que ela tomou um dano bem grande do anquilosauro aquela hora lá porque justamente a Indominus não tem tanta defesa assim ela é mais do ataque mesmo mais agressivo aí o anquilosauro já se preparou a Indominus já deu um grito rabada na cara nossa senhora e deixou tonto esse e deixou tonto esse ataque 45 e aqui 64% vamos ver ali aproximar mais peraí aí ó 64 e 45 será que a Indominus vai tomar? caraca mais uma um tomou a Indominus tomou a Indominus galera nossa tontou e deitou Indominus derrotado parece que agora o anquilosauro teve a sua vingança do filme teve aí a sua vitória caraca destruiu a Indominus e ele nem tomou outro dano assim ó 65 pra você ver que a defesa conta muito aqui no jogo deu dois seguidos ali e deitou a Indominus caraca sinistro galera sinistro vamos então aqui agora eu não sei porque a gente tá colocando aqui a Indominus pra sair e do outro lado nós temos dois super anquilosauros o que a gente pode fazer agora é botar uma Indominus modificada pra melhor vamos aqui fazer isso então vamos ver o que a gente pode fazer eu também não posso aumentar muito porque senão vai demorar demais e o genoma ali também não vai aceitar então a gente vai ter que colocar coisas não tão altas assim claro vamos aumentar a defesa que é importante como vocês viram vamos colocar ela mais agressiva aí estamos aqui agora para a última batalha vamos liberar já a nossa Indominus aqui modificada sinistramente ela já vai saindo aqui então olha que bonita muito linda com aqueles detalhezinhos aqui sinistros que eu coloquei nela então vamos liberar já agora os dois anquilosauros para batalhar contra a Indominus modificada será que eles vão vencê-la ele está muito forte agora muito forte como a gente pode ver aqui nos detalhes 144 e 68 144 e 68 contra 192 agora a Indominus tem mais defesa então né talvez ela consiga vencer é dois anquilosauros barra pesada mas né nada impossível ela está tomando água lá enquanto isso os anquilosauros estão aqui de boa será que vai rolar a vitória da Indominus contra os dois anquilosauros pode ser que sim e a Indominus já viu está indo para cima correu o anquilosauros não quis nem saber quer ir para cima também beleza eles se aproximaram aqui já estão de frente um para o outro é agora beleza eles se aproximaram aqui já estão de frente um para o outro tomaram as posições de ataque Indominus começou atacando 45 já tirou muita vida tomou na cara 49 caraca machucou será que Indominus não vai conseguir ela tem que dar uma mordida se ela tomar uma rabada acabou nossa agora o anquilosauros está tanque está sinistro ganhar dele 45 quem é atacar primeiro acho que vence tem o nervosismo o silêncio a espera mordeu já era acabou a Indominus ainda tem que vencer o outro anquilosauro comeu e venceu a Indominus Rex derrotou aqui então o anquilosauro ela vai recuperar um pouquinho mais de vida e aí já vai para cima do segundo anquilosauro que já está observando ela está recuperando um pouquinho mais da vida justamente para poder batalhar com o outro anquilosauro e a gente vai ver se o anquilosauro vai conseguir abater a Indominus talvez sim mas a Indominus pode dar um ataque duplo a gente sabe disso e com o ataque duplo ela derrota o anquilosauro acredito eu a Indominus já tomou sua posição aqui de ataque o anquilosauro está se aproximando vamos tomar essa visão agora aqui para a gente ver a Indominus tomando a rabada na cara tomou posição aí 63 de vida contra 100 ali lá vai e já tomou e já está com 27 vai Indominus reaja dá um ataque dá um ataque para pelo menos deixar no vermelho a vida ali um ataque eu acho difícil mas se bem que o anquilosauro tem 90 e poucos de defesa é difícil fazer isso a defesa do anquilosauro acaba inibindo o ataque da Indominus agora ela está com de vida e já era perdeu aí os anquilosauros venceram então o último round embora a Indominus tenha derrotado o amigo o amigo do anquilosauro o anquilosauro venceu a Indominus bom então pessoal a gente vai ficando por aqui espero que você tenha gostado se divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom a gente vai ficando por aqui até as próximas batalhas não se esqueça de deixar aí nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui nas batalhas jurássicas bom então é isso até mais e tchau